...obra. Gente, se... Mano, longe de pensar, mano, longe de pensar. Nem eu esperava que fosse isso, né? Não esperava, mano. Dizem que os portugueses são muito grosseiros com os brasileiros. Será isso verdade? Salve, seres humanos, tudo bem com vocês? Eu estou de boa! E seja bem-vindo a mais um vídeo. E o vídeo de hoje começa como? Deixando aquele seu like. Não se esqueça de inscrever-se e ativar o sininho das notificações. E confira o primeiro link na descrição. A influência africana no Brasil, na gastronomia. Você vai aprender a fazer shima moçambicana neste e-book. E não se esqueça que também tem algumas coisas sobre a medicina, a base de ervas, né? Que ela elaborou especialmente para vocês. Confira o primeiro link na descrição do vídeo. E sem mais de longo, o vídeo de hoje nós vamos perceber. Será verdade que os portugueses são tão grosseiros com os brasileiros? Bora para o vídeo, que deve ser muito, mas muito, ó, interessante! Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Lembrando que o vídeo original está na descrição do vídeo, família. E hoje nós vamos falar sobre o que seria a grosseria dos portugueses para os brasileiros. É. Quero entender isso. Por que falam tanto que os portugueses são grosseiros com os brasileiros? A vontade de falar sobre esse tema surgiu porque há cerca de dois dias, mais ou menos, num dos grupos de brasileiros que vivem em Portugal, Ok. Uma pessoa fez a seguinte pergunta. Quais são os três maiores desafios de um imigrante brasileiro em Portugal? Ok. E aí eu comecei a ler as respostas, né? Muita gente fala sobre a dificuldade de arrumar emprego, de conseguir um arrendamento, uma certa burocracia para conseguir a documentação, a saudade de casa, até o clima. Nossa, alguns pontos que, pá, em algum momento você viaja para esses países, você tem que esquecer o clima. Na Europa predomina muito o frio, vocês sabem, né? Mas tem um comentário que foi unânime e que me impressionou muito. Ok. Vou passar aqui e vou falar por alto, tá? A rudeza de muitos portugueses, a discriminação, a falta de tato de alguns portugueses, o jeito grosso com que os brasileiros são tratados. E me acendeu um alerta. Eu falei, não, a gente precisa parar para falar sobre isso. Exato. Gostei. Primeiro lugar, acho que é importante a gente entender que culturalmente existem hábitos diferentes, pontos de vista diferentes, então a gente não está aqui para dizer o brasileiro está certo, ou o português está certo, ou o jeito do brasileiro é que é errado, ou o jeito do português é que é errado. O que a gente quer fazer é tentar diminuir aí um atrito de comunicação mesmo, por conta das diferenças culturais entre os dois países. Tem um termo que a gente só foi ouvir quando a gente chegou aqui em Portugal, que é a questão da frontalidade. Eu nunca tinha ouvido essa palavra. Eu também, é a primeira vez. E tanto o português quanto o europeu são muito frontais. Frontais? O que é isso? Frontalidade, hein? Eles vão te falar o que eles acham. Sem rodeios, sem medo de você ficar magoadinho, sem dar tapinha nas costas, sem deixar de falar porque você pode não gostar do tom. Ok. Eles vão falar, isso é normal aqui, ninguém se incomoda com isso. E eles vão falar isso, mas não quer dizer que eles estão querendo estar fora, falar alguma coisa para que você te magoe. Nós temos uma tendência a nos magoarmos com qualquer coisa que não seja o que nós estamos esperando. Então, isso é uma questão cultural que a gente tem que avaliar. Essa frontalidade, como a Bia falou, ela é algo que é positivo, tem que ser vista como positivo, porque a pessoa não está ali inventando alguma coisa, não está tentando contornar uma situação para falar alguma coisa com você. Inclusive, uma coisa muito interessante, a primeira vez que a gente falou sobre a frontalidade aqui, que a gente falou como uma coisa positiva, foi no vídeo das 10 coisas que mais amam sobre Portugal, e uma portuguesa deixou um comentário ali que me acendeu uma luz que eu não tinha pensado. Ela falou assim, Ah, então agora eu entendi. É por isso que às vezes eu acho os brasileiros meio escorregadios, meio dissimulados, até um pouco falsos. Eles não falam o que eles estão pensando. Na verdade, é um medo de magoar. Eu entendo esse lado por conta... Eu acho que é cultura, né? As pessoas, quando são muito hospitaleiros, são muito amorosos, eu acho que são muito fracos também. Eu acho que é assim. Quando a pessoa sempre se dá, tenta sempre ver outra pessoa tão bem, a pessoa fica enfraquecida. É como se fosse o quê? É como se estivesse a tirar uma parte de você e ajudar outra pessoa. E quando aquela pessoa não mostra aquilo que você faz faz o máximo para poder agradar, machuca. O que seria isso? Os portugueses, eles falaram que os portugueses não são aqueles... Nós chamamos aqui de babar. Me baba, cara. Me babar é o quê? Se tu me magoou, chegar ali, tipo, acariciar, tipo, me desculpa. Não, 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 não queria que fosse assim. Nós chamamos aqui de, ó, me baba, cara. Tem que me babar. Então, seria assim. Então, os portugueses não têm esse hábito de ficar tipo, ó, desculpa. Não querer. Então, eles ficam tipo, ah, é normal, mas sem querer ofender ou sem querer magoar outra pessoa, né? Um pudor que acaba, às vezes, descambando para outro caminho, né? É, é. De você ter dificuldade de expor uma situação que, que, às vezes, não tem problema nenhum numa pessoa, de você pedir uma informação e a pessoa te entregar aquela informação sem sorriso, sem te chamar de meu amor, sem fazer uma brincadeira. é um jeito prático. É, quando a gente vinha passear na Europa, a gente veio aqui na nossa lua de mel, para a Espanha, para a França, a gente também fez esses comentários por ignorância. A gente falava, nossa, mas a pessoa não podia ter sido mais simpática, né? É, é. Que grosseria. Que desconhecer, não? E até o fato de estarmos como turistas, a gente sempre quer ser bem atendido e achar que sempre, em todo lugar, vai ser igual no Brasil. É. Um ponto a destacar, na qual eu percebo isso, porque os brasileiros sempre recebem turistas de um bom jeito, do melhor agrado possível, né? Tentam acompanhar os passinhos deles, lhe mostrando tudo, dar aquele amor ao próximo. E quando eles chegam num outro país que não recebe isso, mano, até eu ficaria meio triste, né? Porque não estou acostumado, estou acostumado a dar e espero um dia também receber um pouquinho daquilo, por mais que não seja do mesmo jeito, né? Mas fica meio que parecer uma grosseria, né? Eu entendo isso. É, era uma coisa que acontecia. Só que, quando a gente resolveu morar em Portugal, aí a gente falou, não, peraí, vamos entender, vamos pesquisar. Se você não pode vir aqui antes, conhecer um pouco mais, converse com pessoas que já viveram, já estiveram aqui. Se você também não conhece ninguém, pesquisa. Pesquisa sobre a cultura do lugar que você vai morar. Porque não adianta, você é o imigrante, você está chegando no lugar, você não vai conseguir trazer todo aquele código cultural do Brasil com você. E quanto mais combativo você for, quanto mais você tiver essa postura, essas barreiras, até uma postura meio vitimista, assim, de, ah, mas olha o jeito que me trataram, mais difícil vai ser o seu caminho aqui. É, facilmente se torna difícil porque você vai ficar muito mais fechadinho, já, aquilo já tem tristeza, e de uma certa forma você não explora mais do, 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 do querer aprender a conviver com aquilo, né, porque passar no tempo aquilo pode, pode ser normal na tua vida. Seria o mesmo acontecer algo comigo, eu chegar no Brasil, de uma certa forma acontecer algo que eu não esperava. Eu, associar aquilo a muita coisa, eu vou me entristecer, eu vou levar aquilo como se fosse tudo de um certo país, eu vou achar que não, não era aquilo que eu, não era aquilo que as pessoas falavam, eu sempre via na internet, não, mas tem que saber lidar com aquilo aos poucos, né, porque sempre haverá obstáculo quando você é imigrante, sempre. A gente precisa, é, ser um pouco maleável, a gente precisa ter resiliência, é só adaptar com mais facilidade e não ficar, ai, um desafio enorme pra mim é porque as pessoas são grossas, ok, tem gente grossa? Tem, no mundo inteiro, tem no Brasil, inclusive, então a gente também precisa saber avaliar quando que a pessoa realmente está sendo grossa e quando que é a gente que está estranhando um jeito normal, o que é normal pra eles. Agora eu vou contar uma história pra vocês, é bem rápida, só pra ilustrar essa questão da grosseria. Eu tive que levar o carro pra fazer uma manutenção aqui num posto de serviços, né, e eu chegando lá, pedi pra que verificasse e tudo, a pessoa responsável lá deu uma volta comigo no carro, ao explicar, ele, ao final do, do que ele estava falando lá com relação às peças, ele falou, e aí tem a manobra, e, e falou muito rápido e eu não entendi, né, fiquei por alguns segundos pensando o que é manobra, e eu tive que perguntar e, mas, e o que seria finalmente a manobra? Aí, ele olhou pra mim, chegou bem próximo e falou, mão dobra. Gente, se... Mano, longe de pensar, mano, longe de pensar. Nem eu esperava que fosse isso, né, não, esperava, mano, essa foi demais. Pô, se no Brasil, é... É mão de obra, A pessoa ficaria já, é... melindrada, e não, esse cara tá querendo, é... Me extorquir, mas aqui, eu, o que eu fiz, eu ouvi isso e eu falei, eles são assim, é... explicando, mas ele não quis me afrontar, ele quis afirmar que ele estava falando e que eu não havia entendido da mão de obra. era o valor da mão de obra e que, por uma diferença de língua, existem algumas diferenças, sotaques, eu não havia entendido. Então, pra você ver, eu poderia muito bem ter agido de duas formas. Uma, ter ficado muito chateado, muito melindrado, como a Bia falou, e ter, falar, não, não vou levar meu carro aqui. E, eu agi de outra forma, eu entendi a forma como ele falou, continuei conversando com ele normalmente e ele depois, conversando normalmente, vamos marcar o dia, tal. Então, assim, vamos pensar um pouco nessa vitimização, se é vitimização, vamos respeitar um pouco a cultura do local, do país, da cidade. e é um conselho que a gente daria também pra um português que estivesse indo morar no Brasil. A gente, com certeza, falaria com ele assim, olha, as coisas lá são um pouco diferentes, né, o jeito de falar, né, as pessoas têm um pouquinho mais de cuidado, elas distribuem mais sorrisos, as brasileiras, a gente fala tudo no diminutivo. Diminutivo, cafezinho, tudo tem, é girudo, inho, não, não é girudo, girudo seria indo. Então, é o diminutivo mesmo. Pensar o que os portugueses podem pensar da gente ao visitar o Brasil, podem achar que somos pessoas que sabem receber bem e tal, mas eles podem também não gostar dessa, dessa coisa de bater no ombro, de agarrar, pode ser pra eles eu não gostar, não digo talvez, mas estranhar. Então vão, existe. Vem como um defeito, como os brasileiros vêm como um defeito, esse jeito dos portugueses, às vezes vai acontecer de você chegar aqui, você vai ver umas pessoas conversando e vai aparecer que elas estão brigando numa reunião, no trabalho, numa reunião de escola, às vezes até num papo assim de barbearia e tal, você vai estranhar, mas você precisa ter a pré-disponibilidade de entender, de se acostumar e não de ficar achando que isso é uma coisa negativa e criticando, enfim, gente. Mas isso serve mesmo pro seu próprio bem de desenvolvimento, né? Muitos desafios como imigrantes aqui. Não deixe que uma diferença cultural se transforme num fantasma. Exato. A gente tá chegando aqui, né? É a casa deles, a gente tá vindo pra agregar, também, claro, mas a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender, conhecer a cultura do lugar que a gente tá vindo e não tentar abandonar essa postura combativa. Exatamente. Se despida essa postura, entender que aqui temos que nos adaptar, não é fácil você ir pra outro país, morar em outro país. A partir do momento que nós escolhemos aqui Portugal e a região do Porto, ou estão em Porto, né? Vamos pra lá, sempre falamos isso nos nossos vídeos. Ok. Vamos pra lá, vamos respeitar a cultura rural e vamos nos adaptar. Se quisermos fazer um Brasil, voltamos pro Brasil. Não, sim. Gostei dessa, gostei. Eles são muito inteligentes na percepção do imigrado pra um certo país. De verdade. Eles têm uma percepção muito avançada. Eles falam se você chega num país e você quer implementar a sua cultura cultura, em suma, né? A sua cultura. Você vai ter que viver no teu país. Mas se você quer conhecer mais daquela cultura onde você vai, você tem que aceitar aquilo. Você tem que aceitar pra ti. Se você quiser viver a cultura brasileira, você tem que conhecer o próprio Brasil. então se você quiser viver a cultura portuguesa ou moçambicana, você tem que estar num desse país. Você aceitar e não querer implementar a sua acima daquela. Eu acho que seria mais ou menos assim, né? Não é uma questão de você abandonar as suas raízes. Não, de forma alguma. Não é uma questão de você ser submisso. Não é isso que a gente está dizendo. Claro que a gente precisa se impor. Pelo contrário, quando eu comecei a adotar a frontalidade pra mim também, ficou muito confortável. Talvez quando a gente for visitar os nossos parentes no Brasil, talvez a gente vá falar coisas de uma maneira que eles vão estranhar. Porque agora isso é mais comum. então, o que a gente está dizendo, as nossas raízes elas fazem parte de quem a gente é, mas a gente também é fruto do meio. Exato. E a gente precisa abrir os olhos pra isso, né? Deixar esse mimimi de que é grosso, não trata bem, é seco, não fala o que eu quero ouvir. Então pergunta, sabe? Se você está num lugar pra um serviço, a pessoa que está te atendendo, você pode fazer 30 perguntas. Ela pode te responder de uma maneira seca, que pra você é um pouco rude, mas ela vai te responder tudo o que você quer saber. Se você perguntar com educação, também de uma maneira decisiva, se impor, também é o seu direito de estar ali. Então é isso, a nossa... Tem mais uma coisa que você queria falar? Não, sempre vou bater nessa mesma tecla. Venham, vocês serão muito bem recebidos. Ok. Venham com planejamento. Com planejamento, sempre porque isso até é uma influência às vezes de um mau planejamento. Você vem, aí começa a se incomodar com várias coisas, várias coisas podem te incomodar, o desespero por resolver algumas coisas, faz com que você queira que as coisas sejam resolvidas na hora, gente. Não funciona assim. Não funciona assim. Fala de paciência, né? fato. Você começa a achar que as pessoas são obrigadas a te fazer favores. É, é outro ponto. De uma certa forma, tudo o que elas falam serve também para um imigrante moçambicano quando vai para o Brasil. De uma certa forma, isso é o resumo, né? De você ser um imigrante num certo lugar. Não só de Portugal, não só de Brasil, mas resumo de todo lugar onde você vai chegar sendo imigrante. Não necessariamente isso acontece, né? Exato. Meio obrigado a te fazer favor porque você não se planejou, porque você está desesperado, porque, ah, eu já estou aqui há um mês e não consigo emprego, eu já estou aqui há um mês e não consigo arrendar um apartamento. Tem muita informação sobre isso. Ok. Pesquise e veja que realmente não é fácil. É. Se você está pré-disposto a correr atrás disso, a tentar, a botar 300 euros no bolso e vir tentar a sorte, saiba os desafios que você vai enfrentar. Vai ter que enfrentar, exato. E se prepare para enfrentá-los como um adulto, né? De uma maneira madura. Exatamente. Essa palavra é resolver e saber que você vai ter que, tudo aqui tem que ser tratado como um verdadeiro adulto. Exato. Aqui ninguém vai passar a mão na sua cabeça. Isso é bom. Isso é bom. A gente cresce. A gente cresce. Gostei. Não é fácil essa mudança. Então, prepare-se. Eu vejo, a gente vê muita coisa, gente. Nós estamos nesses grupos acompanhando ali justamente essas dificuldades para que a gente possa falar alguma coisa para ajudar. Então, assim, vejo muita gente que, ah, eu cheguei a uma semana e não consigo emprego. Gente, não é assim. Não, tem que ter paciência, né? Tem que ter paciência. amor, não é assim. Quem falar para você que vem e aí você vai conseguir um emprego em você. Deus ajuda. O que eu mais leio é isso. Vem que Deus ajuda. Vem na fé. Somos pessoas que acreditamos em Deus, mas assim, não é só isso que resolve. Você tem que ter um planejamento. Tem que dar um passo a frente, né? Você está fazendo um investimento. Você compra uma passagem, uma passagem dessa não é barata, perdão. Não é barata. Então, tem que se planejar bem, né? Você faz um investimento desse e vem para cá para depois ter que pedir favor para voltar para o Brasil. Não que voltar seja você ter que voltar para o Brasil seja feio, seja alguma coisa que diminua. Não, de forma alguma. Não sabemos do nosso dia amanhã. Exato. Mas se prepare para que o plano que você fez para que ele dê certo. Sim, é. E assim, principalmente, às vezes eu vejo umas pessoas que estão muito infelizes que vieram pensando uma coisa, sabe? Achando que Portugal é Miami, que vai ganhar muito dinheiro, que vai viver bem. E assim, não é aí, assim, você tem que saber o que você quer quando você vem para cá. Você quer segurança, você quer objetivo de vida de poder sair da rua, uma educação, de saúde, de qualidade? Ou você quer ganhar muito dinheiro, viajar muito? Se esse é o seu padrão no Brasil, entenda muito, a gente já está mudando de assunto, né? É, tudo bem. A gente vai parar para isso. A gente vai fazer outro vídeo sobre isso. mas, enfim, entenda muito bem a cultura do país para onde você está indo, os hábitos, os desafios, sim, do imigrante. Eu acho que aquele post, apesar de eu ter visto muito essa questão ali, foram colocadas coisas ali bem interessantes que todo mundo precisa refletir para você não chegar aqui e viver uma vida infeliz e dali a seis meses falar, não, eu quero voltar porque não é isso que eu queria. Enfim, gente, pesquisa o planejamento nessa fase, se você está querendo vir para cá, se você está querendo transformar a sua vida, seja para o que for, é fundamental. Ok? Gostei. Curtiu? Dá um like, acompanha lá, clica lá no sininho para você acompanhar todas as nossas postagens e é isso, gente. E vai lá no site do Portuguiano. Bastante coisa legal. Tchau, tchau. Opa, gostei demais do vídeo, gostei. Esse vídeo foi um vídeo muito muito informativo, não é simplesmente para pessoas que vão para o Brasil, para Portugal, é resumo. Você tem que ir, é Bento indo para o Brasil, tem que saber, Bento, que a cultura moçambicana será a menor percentagem quando eu chegar no Brasil. Eu tenho que estar ciente disso, não vou querer chegar lá e dizer, nossa, mano, é Moçambique, eu fazia assim, por que vocês fazem isso comigo? Não, eu tenho que entender que a maior percentagem será da cultura do país onde eu vou, seja Brasil, seja Portugal, seja onde for, tem que ser assim. eu acho que desse jeito você acaba entrando melhor na cultura do determinado país onde você esteja. Então, evita você se sentir amargurado, se sentir muito menosprezado, você tentar socializar com as pessoas. se você tentar socializar as pessoas não querem socializar aí é outra coisa, mas se você achar que todo mundo vai socializar contigo do nada, assim, sendo imigrante, eu acho que é um pouco diferente. Você que chegou, tem que tentar buscar mais. É diferente porque no Brasil eu vejo que os brasileiros é que tentam puxar até o estrangeiro, né? De uma certa forma eles se sentem mais injustiçados quando chegam em Portugal e não acontece isso. Entendemos. Mas, enfim, são coisas da vida. Temos que saber lidar com essas coisas para que não possamos ser nós a ser grosseiros com as pessoas. Mas é isso, família. Obrigado por terem conferido mais no vídeo. Deixe aquele seu like. Não esqueça de inscrever-se e deixar aquele seu like neste canal. Até o próximo vídeo que deixe a abençoe a cada um de vocês. Não te esqueça, não importa o que tu tenhas feito ou deixar de fazer, Deus te ama mesmo. Assim, aguardo vocês aqui nos comentários. Beijo e... Tchau.